Ae! E aí, guerreiros! Tudo certo? Eu sou o Jaime, do Muita Nação Jiu-Jitsu, e no vídeo de hoje eu vim aqui para desejar para vocês um feliz 2016! Que esse ano seja iluminado e que o Papai do Céu possa lhe proporcionar coisas boas nesse ano que se inicia. Que você treine muito Jiu-Jitsu. Te desejo que os arm locks encaixem, que os triângulos fechem e que os estrangulamentos nunca escapem. Que a montada não vire meia guarda, muito menos seja invertida. Que todas as suas pegadas de costas funcionem e caso peguem as suas costas, que você tenha sabedoria e principalmente paciência para executar a defesa. Caso você seja passador, que você encontre bons guardeiros, mas que a sua passagem de guarda favorita sempre esteja bem treinada. Caso você seja guardeiro, desejo que você mostre aos passadores que não é apenas passarinho que voa. E se você gosta de competir, que a torcida sempre seja a seu favor, que o primeiro ponto sempre seja seu, que os juízes nunca errem. E caso errem, que não comprometa o resultado. E por fim, que seu mestre lembre de você quando estiver distribuindo os graus. E se você estiver preparado, que a sua faixa também mude de cor. Um feliz 2016! Até ano que vem! Muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você! Aê! E aí, guerreiros! Tudo certo? Eu sou o Jaime, do mundo da nação Jiu-Jitsu, e no vídeo de hoje eu venho aqui pra desejar pra vocês um feliz 2016! Cara, aqui é a casa inteira.